Música Secretário do Estado, terras no propriedade, ruso comunidade, afetado da construção do aeroporto Nicolau Lobato, ato coopera o governo. Música Resolução Governo União, Nune Construção, tem que laubar o IN. Música Resolução Governo União, Nune Construção, tem que laubar o IN. Desenvolvimento público, interesse comum, é uma marca nele, e tem que cooperar o Estado. Porta-voz Comunidade Beto, Tassi Matias Rosa, da Concessão ATT, antes de comunidade afetada, ruso una dirección terras propriedade, ruso clarificação conabá valor indemnização barai nebe estado foo. Música 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 Música